oi galera é isso aqui na área então galera vai que top galera matei um chefão aqui galera ganhei o poder dele eu vou ensinar vocês a combinar os poderes do chefão com suas armaduras beleza mas para vocês conseguirem fazer vocês tem que chegar no level 13 para vocês desbloquear essa nova habilidade vai equipar tá vendo que onde está escrito chip vai aqui em chip certo tá vendo esses dois boas aqui foi que eu desbloqueei pegando as memórias dele está vendo tem a quantidade de memória que você tem que pegar para conseguir desbloquear os personagens você vai aqui ó certo coloca equipar esse chefão de sua equipe em armas de fogo que ataca tipo o plasma está vendo em armas longa distância agora o desbloqueador aqui também só você só consegue equipar ele em armas está vendo tipo espada essas coisas assim onde eu equipei agora vou mostrar pra vocês que top que ele fica essa habilidade galera vamos lá então aqui já tá tudo equipado vou testar com esse daqui que eu ganhei armadura dele vamos lá então aqui vamos passar uma fase da hora para gente ir chover acho que eu vou nessa primeira fase aqui ó certo vamos fazer o teste aqui vamos lá já tá equipado e vamos lá executar top zero hein galera mas primeiramente galera não esquece não esquece de dar aquele grande like para nascer o canal quem é novo no canal meu amigo e minha amiga seja bem-vindo e se inscreve no canal para não perder mais conteúdo desse jogo beleza conta suas forças ou ajuda sua coisa então aí galera tá vendo aqui aonde está o desenho do chefão e tá vendo ali a barra amarela é os poderes que eu tenho eles acabam vou usar para vocês verem como aqui é cadê 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 vamos lá vamos lá opa aqui ó vou mostrar ó que top gente tá vendo eles atacam aquela bola com o chefão atacava gente muito top galera topzeiro gostei peraí aí você quiser desligar ó você coloca em off ali tá vendo aí você não usa a habilidade do chefão um cara valeu viu eu vi o botão aqui tá Üubira ali o que volta noário eu liudd deu muito ó tô bike aqui na tua boca mano olha oPeep aqui ó tá com ele manh galadora tambémzilgo eu vi de um telecom eu vi por mim às outras tá e como ele moçada quer toda muita razão olha aí aqui ó ó eu vi você Opa, 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 aí quando acaba você tem seus poderes normal, ó, mas só que vai, o bom que eu gostei que vai enchendo aos poucos, então dá pra vocês controlar, vamos lá, vamos lá, peraí, vamos usar, vamos usar nesses camaradas, vamos usar naquele maluca ali pra ver se mata de uma vez, vamos ver se ela, e dá pra vocês upar também, viu, cara, opa, nossa, nossa, não nem com cheiro, vocês viram? Ah, que gostei, 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 habilidade de respeito, cara, imagina os outros chefão de poder que vai ter ela que você combina, hein, galera, com as armas de fogo, hein, opa, ela tá ficando mais uns aqui, não, tá bonzinho, piqueira, opa, tchau, Kioti, ae, tá bom, tô aí, hoje é normal, ó, Eu gostei mesmo que não enchei, galera, não precisa ficar pegando nada pra encher e encher automaticamente, Ah, já cheiro, não, já peguei, ah, aí, ó, opa, 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 ih, perdi um fragmento de memória ali de bobeira, galera, caralho, não sei se dá pra entrar aqui, não dá, Ah, tá bom, só vim aqui perto de novo, e é isso aí, galera, mencione completo, galera, comentem aí o que vocês acharam desse poder, bom, ruim, É, eu achei topzera, galera, irmão, com dano bem forte, beleza, galera, espero que tenham gostado do vídeo, fica todos com Deus aí, não se esqueça de dar aquele grande like pra trazer o seu canal, Quem é novo no canal, meu amigo e minha amiga, se inscreve pra não perder mais conteúdo desse jogo, o jogo tá insano, o jogo tá muito top, galera, muito top mesmo, E tô sempre trazendo um vídeo diário explicando pra vocês, ensinando alguma estratégia desse jogo, e galera, quem é novo, seja bem-vindo ao canal, E ative o sininho pra vocês não perder conteúdo desse jogo, é, quando eu estiver postando, o sininho vai notificar vocês que tem vídeo novo no canal, beleza? Agora eu vou nessa, com todos com Deus aí, não se esqueça de dar aquele grande like e inscrever no canal, fui!